Salve galera, Douglas Baletinaria com mais um vídeo para o canal de Last Day. Esse jogo incrível, eu venho trazer novidades aí, tá? Da próxima atualização. Vou colocar o print aí na tela, na página oficial lá do Facebook do jogo, tá? Aí vai estar em inglês, eu traduzi, vou falar pra vocês aí o que está aí neste texto, tá? Ó, Saudações Sobreviventes. Hoje gostaríamos de falar sobre nossos planos para mais atualizações e o estado atual do jogo. O lançamento da primeira temporada foi muito importante para nós. Estávamos procurando a melhor maneira de diversificar o jogo, adicionando coisas que você costuma mencionar nos comentários, como conhecimentos e várias tarefas. O conceito da temporada parecia se encaixar melhor. Não, o conceito da temporada parecia se encaixar melhor. Seguimos de perto o seu feedback para melhorar as próximas temporadas e decidimos levar mais tempo para revisar os aspectos que foram enfrentados negativamente por você na primeira temporada. Lembramos que prometemos lançar duas atualizações significativas durante o verão, mas foi decidido o adiamento do lançamento das atualizações e trabalhadas com mais detalhes. Quais são nossos planos adicionais? A segunda temporada está chegando, o que incluirá novas missões e eventos, mas o mais interessante é a terceira temporada. Estamos preparando muito do que dissemos antes, o que você pediu nos comentários e viu na sessão do roteiro. Planejamos lançar a segunda temporada em setembro, para que você não fique entediado. Depois do lançamento, falaremos sobre o que esperar na próxima temporada. As notícias certamente o deixarão animado. Obrigado por compartilhar conosco sua experiência, feedback e suporte. Nós realmente apreciamos muito isso. Muitas felicidades a todos. Certo, então este é o comunicado aqui do print, no qual vocês estão vendo na imagem. Tem um bunker, pode ser um bunker novo, tá? Muito animado aí para essa nova atualização, tá? E o que eu vi também nos comentários aqui, que vai ter a atualização lá do... Vou colocar o vídeo aqui, vou deixar o vídeo rodando aqui. Parece, ó, acompanha aí. É um spoiler que eles deixaram lá no canal oficial. Tem um soldado passando correndo, né? Ali parece aquela parte da floresta infectada. Mas eu acredito que não seja, né? Porque só tem uma parte aí que está com a infecção. Não sei se vai ter zumbis ali. Tem um certo ser ali na parede ali também. Então esse foi spoiler aí do que está por vir aí no jogo, tá, galera? O que eu tenho visto também sobre o ATV lá, né? O tanque. Não acredito que vai vir agora. Pode ser aí na última... na terceira atualização, né? Então é isso, galera. Próximas mensagens, notícias que eu tiver aqui eu trago para vocês, tá? Isso foi o que eu acredito que vai vir o novo bunker com novos itens. O tanque também eu acredito que vai vir aí. Não sei se vai vir na segunda temporada. Acredito que seja na terceira. Mas qualquer coisa, comentem aí o que vocês acharam. Qualquer dúvida eu trago aí para vocês. Acompanhe aí nas redes sociais, tudo bem? Vou deixar no link e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri